Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu vou falar sobre os crimes brutais do Adolfo Constanzo, envolvendo rituais satânicos e também cartéis de narcotráfico. Então fiquem comigo até o final do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no meu canal, porque me apoia muito no crescimento do meu canal e também na divulgação dos meus vídeos. É isso e bora pro caso de hoje. Então hoje eu vou contar um caso que aconteceu em março de 1989 com um jovem que foi comemorado as suas férias de primavera na cidade de Matamoros, no México. Ele estava junto com alguns amigos e esse menino foi dado como desaparecido depois de sair com seus colegas de viagem para uma noite de diversão. O principal desse caso é que através dele que foi desvendado os crimes brutais de um homem e dos seus seguidores. Nessa altura, essa seita já tinha matado mais de 20 pessoas em rituais satânicos da religião Palo Mayombe. O serial killer e o líder do culto chamado Adolfo Constanzo se declarava como El Padrinho. Então para iniciar esse caso, vou falar um pouco da vida do Adolfo. Ele se chamava Adolfo de Jesus Constanzo e ele foi um líder do culto Palo Mayombe, religião oriunda da África. E ele era também o serial killer do México. Apesar dele ter sido considerado como o Dr. Bruxo, ele gostava e queria ser chamado pelos seus seguidores de El Padrinho de Matamoros, ou apenas de El Padrinho. Nessa seita, em nome de uma suposta proteção divina, até mesmo contra a polícia, ele ordenou a morte de muitas vítimas, a maioria homens, com quem ele fazia sacrifícios. Como eu falei, ele acreditava que ele tinha que fazer esses sacrifícios para proteger ele e os seus aliados da polícia. Isso porque, além de assassino, ele também fazia parte de cartel de drogas. Então, como ele era um criminoso, ele achava que através dessa religião dele, ele poderia ter alguma proteção espiritual. Para que ele não fosse preso. Ele nasceu em 1º de novembro de 1962. Ele nasceu em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele foi o filho primogênito de Delia Aurora Gonzalez Del Valle, uma imigrante cubana que havia engravidado ainda muito jovem e teve o Adolfo com apenas 15 anos de idade. Ao longo da sua vida, a mãe dele foi presa cerca de 30 vezes por causa de invasão em domicílio, furtos, fraudes bancárias, negligência infantil e até falsificação de documentos e de identidade. Além do Adolfo, a Adélia Aurora teve mais dois filhos e cada um deles com pais diferentes. Não se sabe muito bem sobre o pai biológico do Adolfo, mas é dito que ele morreu quando o Adolfo era ainda muito pequeno. A mãe do Adolfo, desde muito antes de ter o seu filho, já era uma moça praticante da religião Palo Mayombe. Religião essa que era muito associada a rituais para que pessoas conseguissem conquistar seus amores e também resolver problemas de forma rápida, entre outros rituais que eles faziam. E foi nessa religião que o Adolfo foi batizado aos seis meses de idade, por um dos líderes da seita. A mãe do Adolfo e esse líder teriam dito que o Adolfo era o escolhido destinado a um grande poder. Quando ele estava com nove anos de idade, o Adolfo tinha um padrinho da religião Palo Mayombe muito rico, que já trabalhava com traficantes locais. Então, através desse padrinho dele, ele começou a se envolver no narcotráfico. E ele sempre dizia, os não-crentes que se matem com as drogas, nós vamos lucrar com a sua tolice. Aos dez anos de idade, em 72, o Adolfo e a sua mãe foram morar em um bairro cubano, lá em Miami, chamado Little Havana. E a mãe dele, quando era perturbada pelos vizinhos ou de mais pessoas que a irritavam de alguma forma, ela colocava cabeças de bodes ou de galinhas na porta dessas pessoas. Por causa disso, a Delia Aurora era chamada de bruxa ali no bairro onde ela morava. Quando ela não tinha mais condições de morar em algum lugar, ela destruía a casa e ia embora sem pagar as contas, tentando sumir sem deixar rastros. Então, ela era uma mulher bem vingativa, pelo que a gente vê aqui, né? E o Adolfo era acostumado a viver nessas condições de hostilidade, decadência e também com sacrifícios para deuses e religiões africanas. Com essa educação dentro de casa, o Adolfo, ao longo dos anos, passou também a fazer sacrifícios de animais por conta própria e rituais feitos em casa com a sua própria mãe. E quando ele era adolescente, o Adolfo ia bastante a bares e botes gays de Miami. Ele era um jovem muito bonito, atraente, com um corpo atlético que chamava a atenção dos outros. Ele costumava ter romances de uma noite só ou de poucos meses com essas pessoas. Ainda que tivesse preferência por homens, o Adolfo se declarava como bissexual porque ele teve relacionamento com algumas mulheres ao longo da sua vida. Na escola, o Adolfo não era um bom aluno e não chegou a finalizar os seus estudos. Na verdade, ele passava a maior parte do tempo estudando sobre magia negra e também sobre outras religiões afrodescendentes. Então, ele só se interessava por isso. Ele também fazia bonecos de voodoo para amaldiçoar os seus inimigos e tudo isso com o auxílio dos seus mentores e da sua mãe. Antes de março de 1981, quando o Adolfo tinha 19 anos, sua mãe começou a acreditar que seu filho fosse um vidente. Por mais que ele próprio não pudesse ver o seu próprio futuro, porque, afinal de contas, ele não conseguiu prever que naquele mesmo ano ele seria preso pelo roubo de uma motosserra. Então, mesmo assim, ele acertou com detalhes, segundo a própria mãe dele, que o 40º presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, sofreria uma tentativa de assassinato, mas sobreviveria ao crime. Em 30 de março do mesmo ano, o Ronald Reagan realmente levou um tiro depois de um discurso, porém ele sobreviveu, conforme a previsão do Adolfo. Aos 21 anos de idade, o Adolfo Constanso foi morar na cidade do México e lá ele passaria a ser aprendiz para se tornar agora um mestre da religião Palo Mayombe. Ele escolheu como o santo padroeiro dele, um santo que era considerado como o satanás da religião, para guiar ele. Com a bênção do seu padrinho, seus objetivos seriam voltados agora a lucros financeiros. No dia do ritual da sua iniciação, o corpo do Adolfo foi demarcado com símbolos místicos e o Adolfo proclamou durante o ritual que sua alma estava morta. Com a sua ascensão na religião, ele recrutou seus primeiros discípulos, que eram dois homossexuais, chamados Marte Quintana Rodrigues e Omar Orea Ochoa, que ele chamava de suas mulheres. E ele seria o homem deles, então eles eram amantes. O Marte foi seu seguidor mais fiel e com ele passou a maior parte do seu tempo até a sua morte. Ao longo do tempo, ele e seus discípulos roubaram restos mortais e ossos de covas em cemitérios para realizarem rituais satânicos e também fizeram sacrifícios de diversos animais como galinhas, bodes, cobras, zebras e até mesmo pequenos leões com apenas alguns meses de vida. O Adolfo era procurado para fazer esses sacrifícios por muitas pessoas ricas e com grande poder na cidade. E também pessoas associadas a cartéis e que tinham muita influência, assim como políticos. Alguns assassinos de aluguéis também gostavam de acompanhar os rituais apenas por serem violentos. Inclusive, alguns dos clientes do Adolfo eram pessoas associadas ao cartel Del Golfo, considerado o cartel mais antigo do México. Esses rituais realizados davam muito lucro para o Adolfo, que cobrava diferentes valores de acordo com o tipo de animal que ele fosse usar em seus rituais. Ele também tinha cerca de 31 clientes recorrentes, que pagavam mais de 4.500 dólares por sessão. Um cliente chegou a pagar 40 mil dólares para receber a proteção do Adolfo através dos rituais satânicos pelo período de 3 anos. Então ele ganhava muito dinheiro fazendo esses rituais. No começo ele usava apenas animais para sacrifício, mas com o tempo ele passou a querer fazer sacrifícios humanos para fortalecer ainda mais a proteção espiritual dos seus clientes e a dele também, para que eles não fossem pegos pela polícia. E para que eles também não fossem associados aos crimes de tráfico de drogas que eles cometiam ou atingidos por danos físicos. Nos rituais eles usavam ossos e colocavam em um caldeirão. Eles acreditavam que se eles utilizassem ossos mais saudáveis, nos seus rituais seriam mais fortes. Essa crença totalmente maluca levou o Adolfo e o seu culto a realizar pelo menos 20 assassinatos. Mas há quem acredite que esse número possa ser muito maior do que 20 pessoas. Além disso, o Adolfo passou a usar nos seus rituais cérebro humano de pessoas com maiores níveis de educação, como de estudantes de faculdade, porque ele achava que assim a sua proteção seria maior. Dentre as vítimas do Adolfo Constanzo, algumas delas eram participantes de grupos rivais do tráfico de drogas. O Florentino Ventura, um dos policiais corruptos que chegou a trabalhar para a Interpol, apresentou o Adolfo ao Guilhermo Causada e para sua família, que eram todos envolvidos no tráfico de drogas. A família Causada teria pagado muito dinheiro para que o Adolfo fizesse rituais satânicos a favor deles. Mas ocorreu alguma desavença entre o Adolfo e essa família depois de um tempo, e em 30 de abril de 1987, o Guilherme Causada e mais seis membros da sua família simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Com o passar dos dias, restos mortais da família Causada passou a aparecer no rio Zumpango, localizado ao norte da cidade do México. Foram identificados ao menos sete cadáveres nessa ocasião, com traços de torturas cruéis, como tendo todos os dedos das mãos e pés arrancados. E também as orelhas tinham sido removidas, corações e órgãos sexuais retirados ou completamente destruídos. Também a espinha dorsal de uma das vítimas tinha sido retirada, e o cérebro de pelo menos duas pessoas também tinham sido arrancados. Acredita-se que as partes que foram arrancadas tenham sido utilizadas nos rituais do Adolfo. E foi nessa época que o Adolfo conheceu quem seria a sua companheira de crime, uma mulher chamada Sara Maria Aldrete, que eventualmente seria chamada de El Madrinha, pelos seguidores do culto do Adolfo. Na época ela namorava um traficante de drogas da região de Brownsville, que era o Gilberto Sosa, e esse seria um dos futuros rivais e vítimas do Adolfo. A Sara conheceu o Adolfo em um acidente de trânsito entre os dois, e é dito que quando o Adolfo saiu do carro, logo de cara que ela viu ele, ela se apaixonou por ele. A partir disso, a Sara passou a trair o Gilberto com o Adolfo. O acidente, que parecia ter sido sem querer, foi na verdade todo arquitetado pelo próprio Adolfo. Ele estava vigiando por algum tempo o Gilberto Sosa, e teria quase batido no carro da Sara Aldrete para se aproximar e pegar informações dele através dela. Depois disso, o relacionamento entre a Sara e o Gilberto logo terminou, e então o Adolfo passou a tratar a Sara como a sua mulher. Depois que a Sara se uniu ao culto do Adolfo, os crimes passaram a ser mais bem feitos. O Adolfo passou a cometer os seus crimes em um rancho, a cerca de 30 quilômetros da cidade, para evitar de ser pego. Nesse rancho, além de cometer os rituais e ser considerado a sede oficial do Adolfo Constanzo, passou a ser também o cemitério das suas vítimas. Ele chegou a matar cerca de 14 pessoas ali até meados de 1988. E pela Sara ter contato com diversos narcotraficantes por causa do seu ex-namorado, ela apresentou para o Adolfo quem seria um dos seus últimos clientes, o patriarca da família Hernandes, que vinha tendo muitos prejuízos nos seus negócios. A pedido do Hernandes, o Adolfo passou a fazer rituais satânicos para proteger ele e seus comparsas nas missões de transportes de carga, porque os comparsas do Hernandes estavam sendo pegos com muita frequência, e isso estava atrapalhando os negócios dele. E agora eu vou contar o crime que desmascarou todos os outros crimes do Adolfo. A vítima foi o Mark Kirroy, que tinha 21 anos de idade quando decidiu visitar o México junto com seus amigos que conhecia desde o ensino médio. Entre eles estava o Bradley Moore, que era o seu amigo mais próximo, o Bill Hood Liston e também o Brent Martin. Eles passaram cerca de três dias na cidade de South Padre, localizada no litoral sul dos Estados Unidos e bem próximo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O destino final da viagem seria em Matamoros, local onde o Adolfo atuava. Dias depois de chegarem na cidade durante uma noite, eles visitaram o bar chamado Los Sombreros, sem saber que naquele mesmo bar, um dos seguidores fiéis do Adolfo, o assassino Álvaro de Leon Valdes, tinha assassinado um adolescente e um policial no ano anterior. Os amigos do Mark não imaginavam, mas aquela era a última noite em que eles o veriam com vida. Tudo aconteceu na madrugada de 14 de março de 1989. Depois de eles saírem do bar Los Sombreros, eles ficaram próximos de um outro bar na mesma região. O local era muito movimentado e com bastante pessoas se divertindo ali nas ruas. Em um momento, o Mark conheceu uma menina naquele lugar e ficou com ela ali na noite dele no bar e longe dos seus amigos. Porém, horas mais tarde, ao tentarem procurar pelo Mark para eles irem embora, ou então a menina que ele estava, os amigos dele descobriu que ele havia desaparecido sem deixar rastro de onde ele pudesse ter ido. Eles esperaram até o amanhecer para começar a procurar pelo Mark nas ruas da cidade, mas foi tudo sem sucesso. Eles não encontraram o Mark. Os amigos do Mark, então, foram até a polícia da cidade e informaram sobre o desaparecimento dele. E é então que eles descobrem que estava tendo uma onda de desaparecimento na cidade, que já contava com 60 pessoas que haviam sumido misteriosamente. Porém, diferente dos outros desaparecidos, o Mark era americano, de uma família rica, e por isso o seu caso logo chamou a atenção da polícia e da mídia. Quando a família do Mark recebeu a notícia, eles decidiram dar início nas buscas pela região. Eles chegaram a anunciar uma recompensa no valor de 15 mil dólares para quem o encontrasse. E esse pedido de recompensa foi escrito em espanhol e também em inglês, e foi divulgado tanto no México quanto nos Estados Unidos. O seu caso também foi apresentado no programa de televisão chamado American Most Wanted, para que, se o Mark fosse localizado, alguém entrasse em contato com a sua família imediatamente. Então, logo, o caso do desaparecimento do Mark ficou muito conhecido, sendo noticiado nacional e internacionalmente. Naquela época, ainda havia esperanças de encontrar o Mark vivo. A polícia e a justiça americana não podiam exercer nenhuma função na busca dele, porque o caso aconteceu em outro país. Mas eles estavam bastante envolvidos com o desaparecimento do Mark mesmo assim. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, da época, o George Bush, chegou a receber os pais do Mark na época para pedir uma ajuda no caso do desaparecimento dele. Apesar de inúmeros criminosos ou suspeitos terem sido questionados na época, nada foi descoberto. É dito que nesses interrogatórios foram realizadas sessões com mais de 120 suspeitos diferentes. E por nada ter sido descoberto, o caso do Mark começou a esfriar depois de duas semanas sem respostas. Paralelamente ao sumiço do Mark, os casos de narcotráficos no país do México aumentavam cada vez mais. Uma das tentativas da polícia mexicana de fazer uma força-tarefa para pegar os criminosos seria realizar barreiras policiais e parar os carros que passassem por elas para fazer algumas perguntas para as pessoas. Acontece que um dos seguidores do Adolfo passou por uma dessas barreiras policiais sem parar o carro e por isso a polícia seguiu ele. Esse homem era o Hélio Hernandes e ele foi parado e questionado pela polícia. Apesar do Hélio não entender por que ele estava sendo seguido pela polícia, ele foi informado que ele precisava ter parado na barreira quando ele passou por ela. E como ele tinha ultrapassado sem parar, ele foi seguido pela polícia. E é preciso lembrar aqui que ele não entendia por que ele estava sendo seguido por causa dos rituais do Adolfo Constanzo. Porque o Adolfo e seus seguidores acreditavam que a polícia não poderia os localizar, os prender ou acertar tiro neles. Eles realmente acreditavam que eles eram, tipo, invisíveis para a polícia por causa dos rituais satânicos que eles faziam. Então eles achavam que eles estavam sendo protegidos por um poder espiritual acima da lei dos homens. As atitudes do Hélio fez a polícia suspeitar dele, porém, nada foi encontrado no carro, também não tinha nenhuma prova contra ele. Então a polícia deixou ele ir embora. Mas sem que ele soubesse, a polícia continuou seguindo com policiais disfarçados. O Hélio Hernandes foi seguido pela polícia até ele chegar no rancho. O rancho onde ocorriam os rituais satânicos do Adolfo e da sua seita e também onde eles tinham uma plantação de maconha. É dito que no local pairava um odor muito suspeito. A polícia decidiu vigiar o local por cerca de uma semana para conseguir mais algumas informações antes deles agirem. Depois dos dias passarem, a polícia decidiu invadir o rancho e lá eles encontraram a plantação de maconha e um caldeirão sujo de sangue. O Hélio Hernandes, o seu irmão Serafim Hernandes, o David Serna Valdes e um dos zeladores do local foram presos em flagrante. Como eu falei, havia um estranho caldeirão sujo de sangue lá no rancho e dentro desse caldeirão tinha 28 gravetos. Mas a polícia não sabia para o que aquilo servia. Até então, eles nem imaginavam o que eles encontrariam ali. Na delegacia, o zelador do rancho contou para a polícia que via sempre membros de cartéis de drogas visitarem o rancho. Ele disse que esses criminosos sempre levavam alguém junto com eles e essa pessoa simplesmente desaparecia. E aí o zelador fez uma revelação que a polícia não esperava. Ele disse que chegou a ver o tal gringo loiro que estava em um cartaz de desaparecidos na delegacia. Ele disse que viu quando esse gringo loiro foi levado para o fundo do rancho. E esse gringo loiro era o Mike que tinha desaparecido na sua viagem para o México. Quando o Serafim Hernandes foi perguntado sobre o Mark para confirmar as informações dadas pelo zelador, ele disse sem medo, calmo e com um ar de superioridade que ele realmente tinha participado do sequestro. E não só do sequestro, mas também do assassinato e do ritual satânico que fizeram com o corpo do Mark. Ele então admitiu para a polícia que o rancho Santa Helena, que era o nome do rancho onde eles faziam todos aqueles rituais satânicos, era usado por Adolfo Constanço, que era o líder do culto, como uma sede para a realização dos rituais satânicos que dariam a eles proteções contra os policiais. Uma investigação então logo foi iniciada e descobriram que o caldeirão encontrado no rancho tinha sido usado para ferver uma sopa com misturas do cérebro e coração das vítimas. Os seguidores do Adolfo disseram para a polícia que era dessa forma que eles se comunicavam com os espíritos do outro mundo. E então detalhes foram descobertos sobre os crimes deles. A polícia ficou sabendo que antes dos corpos das vítimas serem decapitados, suas espinhas dorsais eram arrancadas e usadas para fazer um colar que era usado pelo Adolfo. A polícia foi investigar mais o rancho e levou junto o Serafim Hernandes com eles para ele mostrar exatamente aonde os corpos eram enterrados e no fundo do rancho eles encontraram um cemitério improvisado. Lá a seita deixava os corpos em decomposição para usar os restos mortais em seus rituais. Então, depois de eles matarem as pessoas eles deixavam ali naquele cemitério improvisado e hora ou outra quando eles precisavam nos rituais eles iam lá buscar os restos mortais pedaços de ossos ou alguma parte de algum corpo de alguma vítima deles. Através de autópsias foi descoberto que algumas das vítimas foram mortas com um tiro a queima-roupa. Mas outras vítimas inclusive o Mark foram mortas com um facão cravado em seu pescoço ou na nuca. Agora falando um pouco sobre como o Mark desapareceu naquela noite. Naquela noite do seu desaparecimento o Mark estava sozinho como eu falei não se sabe bem porque ele estava sozinho ele estava com a menina talvez a menina tenha tido que ir embora e ele ficou sozinho mas ele estava sozinho e aí ele foi abordado pelo Serafim e também por outros seguidores do Adolfo. Eles encostaram o carro perto do Mark para fingir que iam pedir alguma informação para ele e quando o Mark se aproximou do carro eles o atacaram. O Mark foi colocado à força dentro do carro. Ele ainda conseguiu lutar e escapar do carro porém depois de correr algumas quadras os capangas do Adolfo conseguiram alcançar. Então ele foi levado até o rancho e lá ele foi morto em um ritual satânico. Antes de ser morto ele foi agredido e depois de morto seu cérebro foi retirado cozido e comido por Adolfo Constanzo e também pelos seus seguidores. E os restos do cérebro do Mark ainda estavam dentro do caldeirão junto com aqueles gravetos quando a polícia prendeu os assassinos no rancho. Foi o próprio Adolfo Constanzo quem deu o golpe fatal no Mark. Após a prisão de algum dos membros da sua seita o Adolfo fugiu com seus dois amantes o Marty Quintana e o Omar Orea e também com a sua namorada Sara Aldrete. Eles passaram a ser fugitivos da polícia. Nessa época o Adolfo começou a desconfiar que os seus seguidores entregariam onde ele estava escondido. Por causa disso ele passou a dormir menos ficar cada vez mais irritado com as notícias que ele recebia e passou a ameaçar os membros da sua seita que começaram a ficar bem assustados com as atitudes dele. Com mais e mais integrantes do culto e de cartéis ligados ao Adolfo sendo denunciados e presos pela polícia o Adolfo e o seu grupo foram para um esconderijo em um prédio próximo do Rio Sena na cidade do México. Havia de fato um traidor entre ele e o seu culto e essa pessoa era a própria Sara a sua namorada. Ela chegou a escrever uma pequena mensagem em um papel pedindo ajuda. Na mensagem estava escrito abre aspas Chame a polícia e diga a eles que neste prédio estão aqueles que estão sendo procurados. E tem uma mulher que está sendo feita de refém. O que eu mais quero é falar ou então eles irão matar a garota. Fecha aspas. Então o que ela estava fazendo era simplesmente se colocar como vítima da seita sendo que ela era uma das integrantes e além disso ela estava entregando o assassino e o seu próprio namorado. Esse bilhete foi encontrado por um homem que pensou que era alguma brincadeira de criança então não chamou a polícia mas guardou o bilhete com ele. E nesse esconderijo as crises de raiva do Adolfo eram tantas que os próprios seguidores dele começaram a ter medo de serem mortos por ele. E aí no dia 6 de maio de 1979 a polícia estava procurando por um menino desaparecido na região que não tinha nenhuma relação com os crimes do Adolfo mas nessa procura a polícia entrou nesse prédio onde o Adolfo e o seu grupo estavam escondidos e nesse prédio a polícia foi batendo de porta em porta para ver se eles conseguiam pistas da criança desaparecida. E aí quando o Adolfo viu que a polícia estava dentro do prédio ele pensou que a polícia estava lá porque teriam descoberto seu esconderijo e aí ele entrou num surto de medo e raiva e começou a atirar nos policiais que estavam na rua. O intenso tiroteio no prédio durou cerca de 45 minutos e não houve nenhuma fatalidade. Ao ver que ele não teria como escapar do prédio o Adolfo pediu para o seu capanga chamado Eldub matar a ele e ao seu amante preferido e mais fiel que era o Marte Quintana Rodrigues. O Eldub falou que não faria aquilo mas o Adolfo o obrigou. Ele ameaçou o Eldub de amaldiçoar ele para que o inferno fosse pior do que ele imaginasse. Então ele se sentiu ali obrigado a matar o Adolfo. Então seguindo as ordens do líder do culto o Eldub deu dois tiros certeiros em Adolfo Constanzo e no Marte Quintana Rodrigues. Ele matou os dois enquanto eles estavam abraçados. A polícia entrou logo em seguida e prendeu os restantes que estavam vivos. A Sara Maria Aldrete foi sentenciada a 68 anos de prisão por seu envolvimento no culto e também nos assassinatos. O Eldub foi condenado pelo assassinato do Adolfo Constanzo e do Marte Quintana levando uma pena de 30 anos de prisão. O Omar Orea o outro amante do Adolfo morreu por complicações causadas pela AIDS antes do grupo ser sentenciado. Outros 14 seguidores do Adolfo foram localizados logo em seguida e foram sentenciados por crimes como assassinatos múltiplos contrabando de armas e drogas violações de narcótipos conspiração e obstrução da justiça. Ainda que a Sara Aldrete e o El Dub e demais seguidores do Adolfo Constanzo pudessem sair da prisão depois da sentença cumprida eles tiveram que ser deportados logo em seguida para os Estados Unidos para cumprirem o tempo de prisão pelo assassinato do Mark que era cidadão americano. O Omar Orea e a Sara acreditavam que ainda existiam membros do culto que estavam livres ou foragidos naquela época e que continuavam realizando rituais satânicos por conta própria. Seis vítimas do Adolfo Constanzo das 15 vítimas que foram encontradas enterradas no rancho Santa Helena nunca tiveram seus corpos identificados e algumas das vítimas encontradas ali nem tinham sido dadas como desaparecidas até então. 15 dias depois de todo o terreno ser investigado ter os corpos das vítimas recuperados e também o local evacuado o galpão e o terreno onde os corpos das vítimas foram encontrados foi incendiado pela polícia depois disso um grupo de religiosos cristãos santificaram o terreno isso aconteceu ainda enquanto o Adolfo estava vivo e ele acompanhou tudo pela televisão e é dito que quando ele viu que o terreno tinha sido santificado ele teve um surto de raiva e quebrou todo o esconderijo dele. Ainda que não seja relacionada ao culto de Palo Mayombe que é a religião lá do Adolfo nessa época foram notificados grandes listas de crimes relacionados a cultos satânicos ao longo dos anos 87 e 89 a Sara Aldrete chegou a dizer que esses cultos não tinham nenhuma relação com o culto deles mas que ainda existiam foragidos dos seguidores do Adolfo Constanzo soltos entre 1987 e 1989 anos em que o Adolfo Constanzo passou a matar as suas vítimas para usar os seus restos mortais em rituais foram notificados 74 assassinatos com finalidades ritualísticas desses assassinatos acredita-se de que pelo menos 16 foram vítimas do Adolfo Constanzo mas aí se não foi o Adolfo que matou todas essas vítimas a pergunta que fica no ar é quem foi o mentor desses outros rituais e desses outros assassinatos que ocorreram nessa época ainda assim existem muitas pessoas que acreditam que o número de vítimas do Adolfo tenha sido muito maior do que os que foram encontrados lá no rancho o corpo do Adolfo foi devolvido para sua mãe mas até hoje não se sabe o que ela fez com o corpo dele muitos acreditam que ela tenha feito um ritual com os restos mortais do filho dela para uma suposta ressurreição do Adolfo Constanzo bom pessoal então esse é o caso de hoje espero que vocês tenham ficado comigo até o final do vídeo não se esqueça de deixar um like se inscrever no meu canal e até o próximo caso tchau 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 tchau